E aí meus amigos, que maravilha, nosso inverno chegou, nosso período de inverno, muita chuva, os açudes cheios, riachos cheios, essa aqui é a estrada que liga Santa Luzia a Moraújo, muita chuva dando enchente, aqui do lado eu vou mostrar a pontezinha para vocês, que é a ponte que dá para passar moto, carro não passa, só passa moto. Vou mostrar aqui, aqui está a ponte de madeira, pontezinha improvisada é comum aqui nos interiores, esse tipo de ponte para passar moto, bicicleta e a galera de pé, uma maravilha aí, e a ponte que liga Santa Luzia a Moraújo, muita chuva, riacho com enchente, esse riachão aqui, esse riacho aqui é o Sangradouro do Açú de novo, olha que maravilha, Muito bom, muito bom período de chuva, que é o período que dá o milho, o feijão, o arroz, na época de reprodução dos pássaros, tudo, 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 Todo tipo de reprodução, maior na época de chuva no inverno, olha que maravilha isso aqui, Ponte feita de madeira, reformada agora há pouco, vou pegar voltando, olha que o caminho aqui segue, olha que o caminho aqui segue, Moraújo, já estou voltando aqui para trás, aí está a ponte, muita água, muita água, é a ponte que liga Santa Luzia para Moraújo, Passa muitas pessoas aqui durante o dia para ir para as roças, né, para o seu trabalho na roça, trabalho rural, É comum demais esse tipo de ponte aqui na nossa região, Valeu meus amigos, um abraço a touro, está registrado aí essa ponte maravilhosa feita de madeira, Para passar moto, bicicleta e pessoas andando de pé, um abraço a todos e até o próximo vídeo.